Eu quero ver a rapaziada da levada cantando assim comigo Tal amor que é beleza Beleza que passa por perto da gente Que mexe no corpo, que bola e corrige Que deixa a saudade girando no ar Beleza que passa por perto da gente Que mexe no corpo, que bola e corrige Que deixa a saudade girando no ar No ar, no ar A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza Ilumina, 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 ilumina A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza Ilumina, 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 ilumina Eu quero ver a palminha do povo! É o destino que incentiva o voo e soa Que as estrelas que iluminam, iluminam Tanto a cor ao amor que é beleza Beleza que passa por perto da gente Que mexe com o corpo que bola em corrente Que deixa a saudade girando no ar Beleza que passa por perto da gente Que mexe com o corpo que bola em corrente Que mexe com o corpo que deixa a saudade girando no ar A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza Ilumina, ilumina, ilumina Eu quero ver o povo comigo assim A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza Obrigado.